Só no chutear, os cobras do forró, repertório novo O Juazeiro, sem joar, na serra vive Mostrando a seca que avassa no meu sertão Abraquear e engona o gado magro O sertanejo faz da palma o seu pão Com os pés cansados, pisa então a terra quente Com a esperança dela um dia a água brotar Sabe a poeira lhe avisando os dias tristes Bravo homem, não desiste, segue em frente pra lutar E o fecho de lenha, peça forte em um dos ombros No outro, igual um alho, umas pedras carregar Pra garantir o sustento da família No ar teu olho brilha, vendo o voo do Sabea Que pousa no galho e ele tira a baladeira Tua mira é certeira, mas tem algo incomodar Com arma apontada, diz que desce a tremedeira E ressalta com gagueira, Sabea pode voar Voltou pra casa, sem o alimento das crianças E no peito a esperança, está livre o Sabea Ficou com fome, também ficou sua família Mas no céu Deus lhe sorria, pronto pra o abençoar Só no chuteado Volto pra casa, sem o alimento das crianças E no peito a esperança, está livre o Sabea Ficou com fome, também ficou sua família Mas no céu Deus lhe sorria, pronto pra o abençoar Você se enganou achando que eu iria Entrar em depressão, encher a cara de bebida Canho do cavalo, meu amor Não vou me acabar por quem não deu valor Ela quase conseguiu Tem o meu coração partido no meio Foi jogado pra escanteio, mas ela não veio Por quanto eu lutei pra não sofrer E o esforço que eu fiz pra não chorar Nas madrugadas tristes que ela me fez passar Até agora tô tentando entender O que foi que eu fiz pra merecer Eu cheguei em casa e preparei pra minha mala arrumada E ela lá no sofá, assistindo TV Falou poucas e boas, mil milhares para os outros Fez do meu amor E disse que eu nunca iria conseguir esquecê-la Que eu só ia sofrer Só tem uma coisa pra dizer Você se enganou achando que eu iria Entrar em depressão, encher a cara de bebida Caiu do cavalo, meu amor Não vou me acabar por quem não deu valor Tô mais forte do que nunca Já dei a volta por cima Tô aqui na balada, tirando selfie com as minas Depois hotel de luxo, amor, o dia inteiro Mas se eu soubesse antes, como é bom ser solteiro Obrigado, amor Eu só comendo por você Eu cheguei em casa e preparei pra minha mala arrumada E ela lá no sofá, assistindo TV Falou poucas e boas, milhares para os outros Fez do meu amor E disse que eu nunca iria conseguir esquecê-la Que eu só ia sofrer Só tem uma coisa pra dizer Você se enganou achando que eu iria Entrar em depressão, encher a cara de bebida Caiu do cavalo, meu amor Não vou me acabar por quem não deu valor Tô mais forte do que nunca Já dei a volta por cima Já dei a volta por cima Tô aqui na balada, tirando selfie com as minas Depois hotel de luxo, amor, o dia inteiro Mas se eu soubesse antes, como é bom ser solteiro Você se enganou achando que eu iria Entrar em depressão, encher a cara de bebida Caiu do cavalo, meu amor Não vou me acabar por quem não deu valor Tô mais forte do que nunca Já dei a volta por cima Tô aqui na balada, tirando selfie com as minas Depois hotel de luxo, amor, o dia inteiro Mas se eu soubesse antes, como é bom ser solteiro Obrigado, amor E o sol lamento por você Tchau, 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 tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri